Ele se fez homem, mas ele é o Senhor, rei dos reis E nele está toda a majestade e toda a glória E eu posso adorar ao rei Jesus, ao Senhor de toda a terra E eu queria cantar isso por vocês, irmãos Vamos cantar isso juntos Se humilhou Se humilhou Se esvaziou Em nome se tornou Deus então o exaltou E o fez Senhor de tudo Maravilhoso Meu nome é Jesus Jesus Ele está Espeitou Deus Seu nome é Jesus Maravilhoso Conselheiro Jesus Jesus Maravilhoso 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 Deus 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 Maravilhoso 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 Lu Maravilhoso Mã encuentra Maravilhoso 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 Mãavilhoso Tu és, Deus, eu te abençoar a tua terra, tu és, Deus, eu te abençoar. Tu és Jesus, maravilhoso, conselheiro, E se me dá paz, o meu Deus forte, reserva o Deus, Seu nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus, O nome é Jesus, o nome é Senhor, O nome é Deus, o Senhor, nós te adoramos Jesus, O nome é Jesus, o meu nome é Senhor, Aleluia, é um cantar maravilhoso, Maravilhoso, conselheiro, Príncipe da paz, o meu Deus forte, reserva o Deus, Seu nome é Jesus, Teu nome é Senhor, meu nome é Senhor, meu nome, Em Ti está todo o poder, Em Ti está a glória, E Senhor da força do Pai, por causa do teu poder. E Senhor da força do Pai, por causa do teu poder. E Senhor da força do Pai, por causa do Pai, por causa do Pai, E Senhor da força do Pai, por causa do Pai,